Simbora minha banda Hoje é dia da alegria O Japãozinho tá na casa de novo, minha irmã Bora simbora minha cachoeira Alô, alô, meu Zona Leste Salve, salve todos os maloca do Brasil E sabe, canta com o Japãozinho pra ficar bonito, minha irmã Ai, meu Deus Vou no peão de vida louca, tô de moletom E tudo acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do sol vir nas novia Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC e maluco Pavelado, bem trajado e o bolso com o dinheiro Tô fumando o ácido Nós é atividade menor de comunidade Se eu tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu brilho Igual que nasci de Jacaré no pé Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é gueto, vivo nos caminhos estreitos Desde que eu nasci pros coxinhos aqui eu sou E que se for a brota de novo, não tem cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagina o que eu vivi Nós só vejo tipo de coisa que só sabe que é Os menor pra se revoltar Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fossem errado e teu sistema é dele Aperta pro meu lado Galera de Capina Grande, cabuzinho lá em cima É fulgados, bota de miota, troca Na Zona Leste Alô, alô, minha cachoeira Alô, Capina Grande Para cima da minha mão Bota pressão, bota pisei E a mãozinha tá na casa do meu irmão Canta comigo pra ficar bonito, hein Vou no peão de vida louca Tô de boleto, me toca Acabou meu platão na boca Ai, meu Deus do céu Vou no peão de vida louca Tô de boleto, me toca Acabou meu platão na boca Eu vou pro baile curtir Vestido na casinha O salve na galinha Se tromba com os coxinhos Eu falo que sou MC e maluquei Bavelado, vendraia de um bolso do dinheiro Tô fumando ó, é com espacinho Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar, eu vou pegar o seu primeiro De glock nascente e a cara é no pé Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é gueto Eu vivo nos caminhos estreitos Desde que eu nasci, pros coxinha que eu sou E quem se foda, brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo o que eu vivi Alô, alô, minha cachoeira Minha zona leste Cabozinho lá em cima assim, ó É fulgar nos bota de miota Troca Na cachoeira Minha capina grande Balaçando, balaçando, balaçando É fulgar nos bota de miota Troca E brascazinha no mar Na zona leste sempre é nós que tô Só quem tá feliz aí Joga a bozinha lá em cima Obrigado, cabina grande, pelo carinho Na zona leste sempre é nós que tô Cheira o coração, galerinha Tamo junto Balaçando, balaçando, balaçando Eu estou no maior sanjão do mundo, minha irmã Salve, salve todos os maloca do meu Brasil A favela venceu o Japãozinho Simbora, minha irmã E parecia tempestade quando o Japãozinho chegou Vai rebolando um gostosinho pra mim E o que o chapado já boleu fininho No filhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, numa setinha E o Japãozinho da Cachoeira vai lançar Aquele bebê Parecia tempestade quando o raio que brudou Parecia tempestade quando o raio que brudou E saca com o carinho, saca com o amor Eita, menino! E saca com o amor E saca com o carinho, saca com o amor Passou, passou, passou Ela fez o bronze do fitinho, meu irmão E saca com o amor 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 Ela fez o bronze do fitinho Olha que pilandrão safado Ela fez o bronze do Olha que bichinho safado Senta na rua Senta na rua Senta na rua Senta na rua E saca Alô, alô, minha quebrada Eu estou em cabida, vem de merda E saca com o amor 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 Eu quero ver as gatinhas rebolando Pra ficar bonito com o japãozinho Assim Vai rebolando o gostosinho pra mim E o tuchapado já pulei o pime Do espelhado vai sentar o gostosinho Senta com força, vai... Num passeque A bonds da castilheira vai lançar Agora é com vocês Saca com a carinha Saca com a com Saca com o carinho, saca com o amor Saca com o carinho, saca com o amor т movie, saca com o amor Saca com o carinho, saca com o amor Ela fez eles no Vine histoire Ela fez o pincinho lustrinha Ela fez o Tampe arrumada Granada na barra noão Mimia salta E a galera do Fulgão lá atrás Chega o coração temendo Bora balançar, bora balançar Simbora meu gordinho Essa foi a que mudou a minha vida, meu irmão Eita, Japãozinho E pra ficar bonita eu quero ver meu parque do povo Minha cafina grande Cantando comigo, hein Eu tentei te esquecer Falei com sucesso O seu pio, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Eu quero ver capina grande com a mãozinha lá em cima É porque tu senta com a careia de neném Barsão, barsão E senta, 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 senta E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a careia de neném É porque tu senta com a careia Eita, menino E a fãzinho Passe para o meu irmão Hoje eu tô na minha cidade Hoje eu não vim cantar não, cumpa Hoje eu vim me divertir Porque hoje é de alegria, meu irmão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso O seu pio, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Eu quero geral com a mãozinha lá em cima Cantando comigo, hein E sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com a careia de neném É porque tu senta Só quem tá feliz aí dá o gritão pra mim, cumpa Eita, menino Bora sim, bora, meu irmão Deus na frente, Zé Bora sim, bora sim, bora sim E o japonzinho da cachoeira E o japonzinho da cachoeira Eu quero um gritinho do santo E da santo Bora sim, bora sim 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 E sabe cantar comigo assim pra ficar bonito A forma feia que você me responde Bora sim, bora sim, bora sim O santo é outro nível E o Deus tem outras camas Quem sabe cantar com o japonzinho aí, meu irmão É pra te odiar, eu amo É pra ser ruim, mas eu achei gostoso É pra bloquear, eu liguei É pra te odiar, eu amo É pra ser ruim, mas eu achei gostoso Minha campina grande Chama e aplausil Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim Eu estou no maior seu jogo do mundo Respeita minha cidade Respeita minha paraíso A forma fria que você me respondia Parecia ansia Eu vou me dar uma É que ela tem É que ela tem aquela sentadinha gostosinha Diferente Vocês Vocês é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível E o Deus tem outras camas Minha zona leste Meu paraíso É pra bloquear Eu amei É pra ser ruim, mas eu achei gostoso Carri Passou, passou É pra bloquear, eu liguei É pra te odiar Eu amei É pra ser ruim, mas eu achei gostoso Carri Se vocês quiserem, eu venho de novo Estou feliz demais, meu irmão Obrigado, meu Deus A gente só tem aquilo que a gente merece Deus Obrigado por tudo que tu me deste Eu queria mandar um alô E um abraço pra galera do bar E todos os seguranças do meu PP Eu quero beijar na capozinha mais cima As capozinhas mais cima Balançando com o zapozinho assim Balançando 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 Chama as amiguinhas Chama as amiguinhas que E balançando E balançando Elas que é só galã A noite e tudo Balançando, balançando, balançando E pô, pô, pô Chama as amiguinhas que gostam E o que eu Kız E a bê, pô, 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 pô E o que é só galã? Elas que é só galã? Quem gosta de uma putariazinha aí dá uma vai pro Japãozinho Eita que hoje tem Bora se bora tomar madura Uma maduquinha pra educador Meu parceiro Meu parceiro Cheio no coração Sucesso novo do Japãozinho vem aí Toda Patricinha Nossa Ela gostou daquele certinha branco Do Japãozinho da Cachoeira Bora Japãozinho Toda Patricinha Rio de quebrada Ela gostar do maluqueiro Não vinha safada Vem andar de seta rebaixada Com a fome e o som lutado Do que não sabe Eu Me segura Patricinha E o de quebrada Ela gostar do maluqueiro Novinha safada Ganhar de seta rebaixada Com a fome e o som Do que não sabe MW Marrenta Ela senta Não ama ninguém Mas se o pai dela sonha Que ela não é mais neném Por que vai ficar E de santinha E de santinha Ela só tem a calma Vira diabinha Quando a luz a pagá E jogando cabelo a limpinar Olha de ladinho e pede E de santinha Ela só tem a calma Vira diabinha quando a luz a pagá E jogando cabelo elles Olha de ladinho e pede tapinha Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha que ela não é mais neném E de santinha ela só tem a cara E vira diabinha quando a luz apaga Joga no cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede tapinha E de santinha ela só tem a cara E vira diabinha quando a luz apaga Ela joga no cabelo, ela empina Prefeitura Municipal de Capinagran Olha, Bruno! Ô, Tato Pó! Ô, Tato Pó! Ô, Tato Pé! Pessoal, cacate, japonzeiro Cibarinho, parceiro, tá assim, da cordião Eric Lã Essa é sucesso do Brasil, pês, um pá! De cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo, torrento Um litro de dreja, frio de seis E já tô muito louco pra lá de ver E procurando horas pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena, chorei E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha galega, Thayne Barbó Eita, menino Cheio do coração, minha galera do liveiro Vamo junto Vamo simbora, meu padre legal Minha ramadinha, belo mundo De cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo, torrento Um litro de dreja, frio de seis E já tô muito louco pra lá de ver Procurando horas pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da galera, chorei E na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Eita que saudade dela meu bufá Bora beber, tomar cachaça com o Japãozinho Só quem tá tomando um aí, levanta o copinho lá em cima Quem tá também, levanta o copinho lá em cima Um brinde a sua felicidade Hoje é dia de alegria, minha irmã Bota pressão, bota bezer Japãozinho Bolaçando, 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 bolaçando E bota mais uma na pegada do Japão Bichinho Eu conheci uma americana lá na vaqueia Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça Na minha cabeça ela só queria forrosar E não devolta, tomei um e chame pra dançar E ela dizia Ela dizia assim As mulheres que sabem falar inglês Traduz aí, minha irmã Eu conheci uma americana lá na vaqueia Ela falava comigo e eu não entendia Na minha cabeça Na minha cabeça ela só queria forrosar E não devolta, tomei um e chame pra dançar E ela dizia Ela dizia assim Ela dizia assim Puxi o abacão Fogo É o avatar Agora eu quero O gênero, o gênero Está indo Ah, meu Deus do céu Bolaçando, bolaçando Aparecendo o avatar Fogo Põe no fogo Bolaçando, bolaçando, bolaçando Cachaça, batuta A melota tem O mais novo patrocínio do Japãozinho Quem tá gostando do show Dá uma vai aí, minha irmã Eita, meu culpado Minha cachoeira é foda Assim Ela é mó mó, é indecente Ela caprichando A sentar a dançando Cameira Ela é mó, não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gritando Assim Eu disse Ela é mó, é indecente Ela caprichando A sentar a dançando Cameira Ela é mó, não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gritando Assim Gostou E a bonzinha da cachoeira Cheio do coração Minha galera Ei É isso aí Sim Salve, salve Minha galerinha aqui Na esquerda Já baixou, baixou Bora começar com o jacãozinho Cheio do coração De todos vocês Obrigado por ter vindo Ai meu Deus do céu Ela é mó, é indecente Ela caprichando A sentada da santa e camira Ela é mó, não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai gritando Assim Eu disse Ela é mó, é indecente Ela caprichando A sentada da santa e camira Ela é mó, não tem dó de mim E quando eu boto nela Ela vai rimando Assim Ela é mó, não tem dó de mim E aí Ela é mó, não tem dó de mim da estação forró o maior site Itaú Lopes de Cimeral Vila que existe no Brasil Bora Cibara meu irmão Cheio do coração Um rei do capai de sua majestade meu papai Cibara Bonumite Essa é do tempo de papai lá no cabareto na fala Quem sabe canta comigo pra ficar bonita assim Cheio de mania Toda negosa Essa menina é bonita E sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de vocês Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se não quer gostar de você É piseiro ou é pagode? É japonzinho da cachoeira O prévio nos paredãos Bota pressão, bota piseiro Cheia de manias, tudo adengosa Essa galera é bonita e sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de vocês Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de vocês Se for o Moisés, ai meu Deus do céu, tá bom E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Quem tá gostando aí dá um bitão Tem que respeitar minha paraíba Tem que respeitar o maior sanjão do mundo, meu irmão Aqui eu estou em casa, prometi pra Deus que hoje eu vinha levar alegria Vinha dar o melhor de mim Eu pedi pra minha banda que nenhum trabalhasse hoje E fizesse o que eles mais queriam De coração Porque todos vocês aqui Que saem cedo de casa, que enfrentam o trânsito E chegam aqui pra nos prestigiar Só merecem o melhor, meu irmão Eu vi aí vários artistas Que falaram a respeito de Questão de horário de show De quem canta mais, quem canta menos Eu entendo A cultura do nosso nordeste, ela é muito forte Hoje eu vim em Trajado De São João, Quadrilha Cadê minha camisa? Cadê meu casaco? Em homenagear o maior sanjão do mundo Eu poderia falar também A respeito de muitas coisas aqui Todo mundo sabe de onde o Japãozinho veio Eu sou da Cachoeira, pô Eu tenho orgulho Tenho orgulho da minha zona leste Tem alguém da zona leste aí, da Cachoeira? Isso aí Vocês estão vendo isso aqui, gente? Estou criando aqui um alusão Coisa mais linda de Jesus Ao nosso forró Em respeito Às quadrilhas Em respeito Ao nosso nordeste Em respeito Ao maior sanjão do mundo, meu irmão E é isso aí Mas se hoje me colocassem Pra tocar de duas horas da tarde Dez minutos Eu sabia que toda essa galera aqui Ia tá comigo, velho Eu vi lá no Instagram Que várias pessoas comentaram E disseram O Japãozinho era pra tocar tal hora E a bozinha era pra tocar de duas horas Amanhã de três O mais importante pra mim É estar aqui em cima hoje Porque há anos atrás Eu tava ali no bar Vendendo mesa Vendendo gelo Então é isso aí, gente A gente tem que ter orgulho E tem que agradecer a Deus Pelas oportunidades Deixar pra reclamar Realmente quando tiver que reclamar, meu compadre E é isso aí Hoje eu vim aqui no Itú Te levar alegria E fazer a felicidade de vocês E eu não posso deixar de agradecer Ao meu irmão E antigo patrão Jocélio Costa O cabo aqui me deu a oportunidade E disse assim Japãozinho, esse ano Você vai escolher o dia Que você vai tocar, meu irmão Eu digo Tá vendo que benção Eu lembro que Há um ano atrás Um ano atrás Eu tava tocando aqui Numa quarta-feira Dez horas da noite Um toro d'água Tamanho do mundo E todos vocês Tavam comigo E eu esperei um ano Pra agradecer a vocês Por todo esse carinho Obrigado Deus Primeiramente Obrigado Capina Grande Obrigado a todas as quebradas De Capina Grande Que tá comigo aqui hoje Meu irmão Muito obrigado Tô muito feliz Muito feliz Por cada abraço Por cada foto Por cada declaração Por cada mensagem Lá no Instagram Muito obrigado a todos vocês Eu prometi pra Deus Que hoje eu não ia chorar não Felicidade é tudo nessa vida Meu irmão Obrigado Henrique Você foi a primeira pessoa Que me comorreu hoje Comparte Saiba disso Muito obrigado pelo carinho E é isso aí gente Vamos deixar de conversar Agora bora cantar Recentemente eu lancei a música Com meu parceiro Davi Knaip E o nome da música é isso Vocês vão fazer assim Pra ficar bonito Hã, hã Que caô Hã, hã Que caô O homem é moleque E não fazer com o Japãozinho Não vai mais fazer amor esse ano Vocês querem fazer amor esse ano Então bora cantar com o Japãozinho assim E tu sabia que era golpe mesmo Mas se tu se jogou E tu gostou da maceta que veio com papo de amor Agora pra gente deixar a macharada feliz Dá um gritinho aí As mulheres solteiras Com papo Eita Japãozinho E tu gostou da maceta que veio com papo de amor E tu gostou da maceta que veio com papo de amor E tu gostou da maceta que veio com papo de amor E o povo quem sabe canta com jabuzi assim E tu sabia que era golpe mesmo assim tu se jogou E tu gostou da maceta de rei e um bom papo de amor É amor de cama, deixar um sigilo Enquanto parei disso o que você faz comigo É amor de cama, deixar um sigilo Enquanto parei disso o que você faz comigo Tu fala que me ama, eu fiz junto, eu acredito Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Tu fala que me ama, eu fiz junto, eu sei o que você faz comigo Tu fala que me ama, eu fiz junto, eu acredito Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Tu fala que me ama, eu fiz junto, eu sei o que você faz comigo Tu senta, é isso, é foda, sem compromisso Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando o colar nos cria, os clipos ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando o colar nos cria, os clipos ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa é vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu ia lá Vou foder gostoso na onda do barriado Vou se me apresentar embaixo Se mostrar na teta é vapo, vapo, vapo Que postura é essa de bandido que eu ia lá Vou foder gostoso na onda do barriado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se mostrar na teta é vapo, vapo, vapo Essa novinha é safada e gosta de um cava bravo Quando o colar nos cria, os clipos ficam a pirar Safadinha, ela gosta de tapar no rato O brota lá em casa é vapo, vapo, vapo Essa galega é safada e gosta de um cava bravo Quando o colar nos cria, os clipos ficam a pirar Safadinha, ela gosta de... O brota ali atrás do palco Que postura é essa de bandido que eu ia lá Vou foder gostoso na onda do barriado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se mostrar na teta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu ia lá Vou foder gostoso na onda do barriado Vou sentar por cima e tu representar embaixo Se mostrar na teta é vapo, 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 vapo Reg journalica Solação, suk, suk ous, suk, 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 lo irmão Cirparapepinha music, irmã Ficando o coração do bopó Observou Silvio, o Prado, o tou tamo junto pro bopó Asgara matuta, irmã Bora balançar o selfinho mais safado Brasil Essa brincadeirinha de balançar o céu aqui Eu já fiz três meninos Vitorina, Cachoeira, Bra e Caiazinho Bora balançar o céu aqui comigo também Assim Em Campinas tá mal lazer E as meninas tão veneno Esparreram o carro, tala e eu não faço mal E vem colocar o menino E o monte de padrocínio Pro DJ chamar carol e fugir a perna O menino é rio E não tem pena não Arrasta pra onde é tudo, o céu da bala Leva catuca e a pauzinha E não tem pena não Arrasta pra onde é tudo, o céu Catuca não Soca, soca, soca de Balanço E catuca E soca, 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 soca Ah Catuca não E soca, soca, soca de Balanço, Celtinha Balanço E catuca E soca, soca, soca de Balançar, 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 que bom E o japonzinho E é que é esse meu irmão Alô pedinho Vem Em campina tá mal lazer A menina tá um veneno Esparreram tá no tala e eu não faço mal E convocar menino E o monte de padrocínio Pro DJ chamar carol e pro Japão Os meninos é rio E não tem pena não Arrasta pra onde é tudo, o céu da bala Levou a catuca não E a pão vinha rindo E não tem pena não Arrasta ela pra onde é tudo, o céu da bala Catuca E soca, soca, soca de Balanço, Celtinha Catuca E soca, 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 soca Balanço, Celtinha Balanço, Celtinha E catuca não, soca, soca, soca Celtinha Balacena, balacena E o pão vinha da cachoeira Bota pra samba da piseira Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Balacena, balacena, balacena Balacena, balacena Balacena, balacena Balacena, balacena Eu, 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 eu Pra tá meu compa Me chama de abonzinho Virou a Tchabê Salou, vai, bicho É que é isso, meu irmão Tamo junto, meu compa Ela pediu o tom tom Assim Ela pediu pra meter bala Meteu bala Eu tô metendo Joga o colchão no chão Que hoje eu vou botar Ela pediu pra meter bala E bala Eu tô metendo Vai ser só no mete Mete, bebê Tô te querendo Pediu pra meter bala E bala Eu tô metendo Joga o colchão no chão Que hoje eu vou botar Fermento Pediu pra meter bala E bala Eu tô metendo É na sala É no colchão É no sofá Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Então bota o colchão no chão Pro clima já esquentar Vou pedindo com carinho e tu me soca devagar Eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu Paral de lá Ai meu Deus do céu Chama meu gopá E o japonzinho da cachoeira Meu patrão Bota pressão Ela pediu pra meter bala Meter bala Eu tô metendo Jogo gochão no chão E hoje eu vou botar Ela pediu pra meter bala E bala Eu tô metendo O acessório mete, mete, bebe Eu te quero Eu pediu pra meter bala E bala Eu tô metendo Jogo gochão no chão E hoje eu vou botar Então bota o colchão no chão Pra o clima já esquentar Vou pedindo com carinho E tu me soca devagar Então bota o colchão no chão Pra o clima já esquentar Vou pedindo com carinho E tu me soca devagar Eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu vou te dar Eu, 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 eu E de rolela e capinha eu parei no posto escuro na putaria rolando e a galera tava bimba descendo até o chão com o copo na cabeça na frente do bar eu disse é farrear o posto é som de par e o sério vai passar o cartão é farrear o posto é som de par e não bota pra samba na piseiro junto com a noite é farrear a palzinha cachoeira ai meu garoto samba bota pra samba vou ligar o posto hoje hoje eu vou ativar o posto escuro e a palzinha E de rolela e capinha eu parei no posto escuro na putaria rolando as novinha tudo do dia dancendo até o chão e a pãozinha cachoeira e de rolela e capinha eu parei no posto escuro na putaria rolando e as novinha tudo do dia dancendo até o chão com o copo na cabeça na frente do bar eu disse é farrear o posto é som de par e não o japonzinho pa su na hora certa é farrear o posto e som de par e não é farrear o posto e som de par e não é farrear o posto e som de par e não é do simbora meu irmão vai de perto cumpadre E o alo galera, sim, é sim... Tudo sério, sim Tamo junto com o papai, cheiro de coração E ai, ei, 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 ei E ai, ei, ei E o rapozinho da gaxinha cheirando Quem aí vai pro posto dos corno que o rapozinho, levanta a mãozinha Hoje a gente vai tomar cachaça Vou curtir Simone Mendes e ele favorita bem Essa é boa Essa é boa papai E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Bota a mão no joelhinho e pode E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Bota a mão no joelhinho, bastão Basta, 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 basta E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Bota a mão no joelhinho e pode rebalar E vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para ficar Bate palma duas vezes só pra agitar Bota a mão no joelhinho pra ficar por ele assim Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Bota a pressão, bota a piseira Vou ouvir do gelo Eu disse, ôi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Eu passo e a prate pega Abrir o porta-mala Aquele mesmo bar Botar forró furam Eu disse, ôi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Eu passo e a prate pega Abrir o porta-malas naquele mesmo bar Bora bota a porta no mesmo É no meu rubó Que a gente fica louco e dá virote até No meu rubó É no meu O ar de relaninho no escuro E a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu toro Lá no meu O ar de relaninho no escuro E o noi namora no meio do bola E a voz da cachoeira Chama, 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 chama Eu disse, oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro, eu passo e a prata te pega Abrir o porta-malas naquele mesmo bar Bota a porta no mesmo bar Eu disse, oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando o meu carro, eu passo e a prata te pega Abrir o porta-malas naquele mesmo bar Bota a porta no mesmo bar O ar de relaninho no escuro O ar de relaninho no escuro e o noi namora No meu rubó É no meu chão Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu rubó É no meu rubó O ar de relaninho no escuro e o noi namora Dentro do coroa Coroa do amor Cibarajuni Cheio do coração, precisa Olha a pegada do Japão, tem que manter ele agora Olha como é bonito o negócio aqui Quem tá gostando do Japãozinho, dá uma vai aí, meu irmão Oi, se ligar no papo reto, na moral, fica ligado Sem preconceito Dá um grito aí, quem tem amigo viado E eu cantei, pois tu dos corno, agora vou falar de novo Dá um grito aí, só quem tem amigo corno É o Japãozinho da Cachoeira Eu sou da Paraíba Dá um grito aí, quem tem amiga rapariga Eu vou mandar-lhe um papo reto e falo com satisfação Agora é sério Dá um grito aí, quem tem Deus no coração Dá uma salva de palma pra Jesus, porque ele é maravilhoso E só quem tem fé em Deus, quem tem orgulho de onde veio Vai cantar comigo assim, ó Eu só quero é ser feliz Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz Onde eu nasci é e poder me orgulhar Tô no maior sanjão do mundo e a galera vai gritar Solta o baile do Japão que a putaria vai começar Eu quero ver geral com a mãozinha lá em cima assim pra ficar bonito Levando a mãozinha lá no céu, joga a mãozinha lá em cima A putaria começou e não tem hora pra acabar Hoje eu vou meter o louco, hoje eu vou E joga a mão lá em cima Só quem tá feliz, joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Assim ó, eu disse E a galera da raposa A galera do galo doido O São João está chegando O São João está chegando Liga logo o paredão Bora fazer aquela quadrilha bonitinha Vai sentar com o rabetão O São João está chegando E liga logo o paredão Eu quero ver as novinhas descendo com a mãozinha no joelho pra ficar patocinha Joga o rabetão que chegou, São João Joga o rabetão que chegou, São João Joga o rabetão que chegou, São João Que delícia, mulher, que delícia Joga o rabetão que chegou, São João Quem gosta de uma cachurrada dá uma vaia pro japonês Era a época do momento Aquele pique, aquelas coisas menna Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é Feliz no Japão, é lixo no Japão, é lixo no Japão Feliz no Japão, é lixo no Japão, é lixo no Japão Boladão, pesadão, é a tropa do Japão Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Tira o pé no chão Mandela vira o cutire 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 Essa tá estourada em todo o Brasil Quando chegou o mês de junho Acende logo o pogueirão É o borra com a voz de don Quitando o paredão Quando o vulcão subiu Carolina pôs no chão Carolina vai no chão Carolina vai no chão Carolina E a lovinha vai descendo Vai descendo até o chão Carolina 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 Vai no chão Carolina Com fogo na madeira Ela tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira Tá com fogo no pepegão Tô com fogo na madeira Ela tá com fogo no pepegão Tô com fogo na Viva Sanju Fogo no pepegão 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 Fogo do 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 pepegão Tropa do Japão Geral joga a mãozinha lá no alto Abraça teu amigo aí Fala pra ele que ele tá proibido de morrer, meu irmão Que nunca falta alegria Geral joga a mãozinha lá no alto Só quem tem que estar em Deus, joga a mãozinha lá em cima Senhor Eu quero ver Geral tirando o pezinho do chão Geral vai tirar o pezinho do chão Far away If you're sitting You take your way Far away Far away Alô Capuina Grande Eu cheguei Tira o pezinho do chão aí, meu irmão Fora cima da minha mãe Cibara minha bom Cibara meu boi Ai, eu me anoto Tira o pedo Só quem tá feliz aí, dá um gritão pro Japãozinho, meu irmão! Mas já acabou, peraí, segura aí. Ano passado teve esse ano, não pode faltar não. Vitinho, solta aquele funk. Boladão, pesadão, é a tropa do Japão. E boladão, pesadão, dá um grito aí, quem tem Deus no coração. É isso aí, meu irmão, eu sou o mais novo contratado na Matuta. Solta a música da Matuta aí pra gente ver. Quem gosta de Matuta, levanta a mãozinha. Número um na Paraíba e no Brasil, meu irmão. Bora ser, bora, meu irmão. E a pãozinha da cachoeira. Eu tô na Matuta, meu compadre. Eu tô na Matuta e o mirote vai rolar. A festa é louca, revoada, vim pra luz. E traz o copo que o bicho vai pegar. A noite é nossa, ter sequência de Matuta. E Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É a mais gostosa, Matuta é o meu amor. E Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É a mais gostosa, Matuta é o meu amor. E Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É a mais gostosa, Matuta é o meu amor. E Matuteiro eu sou, eu sou, eu sou. É a mais gostosa, Matuta é o meu amor. Eu não escutei não. É a mais gostosa, Matuta é o meu amor. Matuta eu te amo, meu amor. Ai meu Deus. Solte na pegada do Arrocha pra ficar bonito. Quem aí já levou um chifre alguma vez na vida? Faz o sinalzinho que tu levou. Eu vou fazer igual daí, Playboy fazia. Assim, ó. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho que tu levou. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho que tu levou. De cama em cama, espalhando carinho. Tirando a careça de quem tá só. É investimento com retorno. Mas o que? Mas ela não. É vendedora. Ninguém tá falando mal. De cama em cama, espalhando carinho. Tirando a careça de quem tá sozinho. É investimento com retorno. Mais o que? Mais o que? Mas ela não. Ela é vendedora da Avon. É Vande Fernandes. Tamo junto, meu irmão. É porque nunca. Vocês agora. Mas ela não. Mas ela não. É vendedora de prazer. E basta uma hora de cerveço. E tu nunca vai esquecer. Mais o que? Mas ela não é rapariga. Ai, meu Deus. Coração no coração. Cabeludo no forró. De cama em cama, espalhando carinho. Tirando a careça de quem tá sozinho. É investimento com retorno. Garantiga mais o que? Mas ela não. Ela é vendedora. É porque nunca. Mas ela não é rapariga. É vendedora de prazer. E basta uma hora de cerveço. E tu nunca vai esquecer. Mas ela não. Miguelzinho da Cachoeira. A minha família tá aqui. Um cheiro no coração. Mas ela não. A barriga. Proteção segura. Tamo junto. Olha o Fabrício e a irmã. Só quem tá gostando do show do Japãozinho. Dá uma vai aí. Amanhã vai ter uma das maiores bandas de arrocha do Brasil. Vocês aí conhecem? Tairrona e Cigano. Tão cara como é assim. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Eu bem estou sozinho. Preciso de você. Ai meu Deus do céu. Oh Deus como eu te quero. Eu não posso te. Eu sinto muito. E eu sinto muito a sua falta. Só quem vai tomar uma com o Japãozinho. Dá uma vai pra mim. Cuidado no fogo. Eu sou o Japãozinho. Quem sabe canta comigo pra ficar bonito. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor. Eu bem estou sozinho. Preciso de você. Ai gostou. Oh Deus como eu te quero. Eu não posso te perder. Eu sinto muito. Eu sinto muito a sua falta. Me dê mais uma chance. Vá. Tchau. Me dê mais uma chance. Que eu quero te mostrar. Arrocha. 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 Como você pode me dar o seu amor. Oh Senhor. Ciúmes que me fez. Eu não posso mais lembrar. Meu coração. Meu coração. Tá em pedaços. Léozinho, meu irmão. E está em. Quero ver vocês. Um, um, um. E volte amor. Tu pode até brigar comigo. Mas não me deixe nessa solidão. Vote logo. Vai, vote. Vote, amor. Eu sinto a falta dos seus beijos. E vem matar o meu desejo. Tirar essa dor de dentro do meu coração. Arrocha. É que ela gosta. Chama, 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 chama. E é um bonzinho. E é um bonzinho. E é um bonzinho. O homem que faz uma mulher sofrer. É porque não tem a capacidade de fazê-la gemer. Cabra, essa é vergonha. Você nem se pode dizer isso. Não me permite. Mas eu falei. Agora é tarde. Em vez de você chorar por esse cara. Chore por o Japãozinho. Que é o único homem que presta. É miteira. É tudo igual. Só pula a cabeça. Pra ficar bonito. Meu parque do povo. Bora cantar com o Japãozinho assim. Em vez de você. Ficar pensando nele. Em vez de você. Viver chorando. Vocês, vocês. Vai. Chore por mim. Não chore por ele. Ai, meu Deus do céu. Eu sou um braço. Nos parenés. E não chore por ele. Você lembra, né, mulher? Você lembra que eu há muito tempo te amo. Amo, te amo. Eu quero fazer vocês felizes. Bora pegar o avião. Então vamos pegar o primeiro avião. Direto com o café na grão. O mal sejou do mundo. A felicidade. Pra mim é vocês. Com vocês. Pensem em mim. Pensem em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. E não chore por ele. Arrocha. E eu sou bravo dos parenés. E eu sou bravo dos parenés. Essa é boa. Essa é boa. E eu não consigo esquecer de você. E tem sido muito difícil pra mim. Diga por que me deixou tão sozinho. O menininho, meu amor. Minha princesinha. Minha princesinha. Meu amor. Vamos declarar pra ela. Escrever cartas. Eu já escrevi várias vezes. Manda recados. E manda recados também. Amandei. Amandei. Minha princesinha. Meu amor. Minha princesinha. Meu amor. A solida não vai acabar comigo. Se quem ama não volta. E se você não... E se você só quis dar um castigo. E achegamos. Então pode voltar. A rocha é compara. Chame ela pra dançar. Agarre ela assim. Fiz juntinho. Chama. Chama. Mila doido da ZL. E o Palmeiras do Pedregal. Pedregal. Meu amor. Bota mais um aí, compadre. Essa é pra se apaixonar com o Japãozinho. Pega seu copinho e pega de um assim. Sim. E como foi tão bom a gente se encontrar. Eu tava precisando de alguém assim. Num cantinho. Num canto reservado pra gente se amar. E esse amor existe até o fim. Sim. Olha que droga no seu corpo é minha reança. E a sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho leiro que eu sonhei pra mim. Balação. Balação. Boga no seu corpo é viajar no céu. E a sua boca tem sabor de mel. Você é o sonho leiro que eu sonhei pra mim. E vem me amar e vem, vem pra mim. Vem me amar e esquecem que esse amor não vai ter fim. Vem me amar e vem pra mim. Vem me amar e esquecem que esse amor não vai ter fim não. E me amar e vem me amar echem. Você é o sonho leiro que eu sonhei pra mim. Você é o sonho leiro que eu sonhei pra mim. E a pauzinho da cachoeira é pra dançar na garra de chama, 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 chama. Não, 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 ai, Camilo Ei, te abegasumonará Tem que ter forró, tem que ter japoncinho, tem Amo você, mas dá pra ver se o olhar destudou E o coração não fala, fica mudo Até parece não te conhecer Sobra de rir, e aonde tanta légua de saudade Andei em busca da felicidade E fazendo de tudo pra não te perder E o bem, e o bem querer Que tomou conta do meu coração Já tá sabendo de tudo a paixão O que eu preciso eu acho em você E saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me consumir Eu quero provar do seu beijo Mas na minha sede fica junto a ti E não me venha com palavras Com frases amargas, qualquer coisa assim Porque você olha no mente E ele diz que você sente saudade de mim Porque você olha no mente E ele diz que você sente saudade de mim Ai meu Deus do céu Ele é porrazão Chama, chama, chama safoneiro E ele diz que você sente saudade de mim E ele diz que você sente saudade de mim Toda vez que o seu namorado sai, você vai vir outro rapaz. Olha mesmo que bicho safado. Olha, todo mundo está comentando, e seu cartaz está aumentando. Moça linda, moça linda, por favor, guarde tudo isso e amor pra um rapaz. Vem da vergonha, vem da vergonha de dizer o que disseram de você. Mas eu só... Vocês, vocês. Dizem. E dizem. Só tem gosto de fel e rodo, e vai trair o marido, e vai na lua de ver. Dizem que o seu coração, voa, voa, masca, avião. E dizem, e dizem que o seu amor, só tem gosto de fel e rodo, e vai trair o marido, e vai na lua de ver. Fala, você não é o culpão. Oh, 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 oh E sabe cantar comigo assim? E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você, escapei na grana Por você E agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Eu tô daquele jeito Queimando feio, não Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberei o que fazer E tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza Saberei o que fazer E tão facilmente Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma, meu amor Eu prometo que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque se eu te descer Vou comer não Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero essa menina Japãozinho vai buscar Eu vou te dar o que quiser Porque se eu te descer Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero Eu quero essa galerinha Ai meu Deus do céu Para Cibar Meu parceiro André da Voz de Beste Tamo junto, minha irmã Cibar, meu parceiro José, meu baro dos Cus O bar mais baralhado do Brasil O maior e melhor do Nordeste Cibar, meu baro dos Cus E bota mais um aí Cibar, meu baro dos Cus Essa é boa É do meu parceiro Raíssa Rodara Assim Pensei na menina Linda, nada, nada Enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Redinho sem E pra acabar de completar Me deu mole no final Eu juro Não acreditava No que estava acontecendo Sorria, me olhava E o clima foi crescendo Fui direto O assunto Comecei a falar Eu cheguei no ouvido Ela era do sacinho Vai, rapazinho Vai Dá tapinha na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Ficou muito A senha da seu piso E você me dá lá Vida a dançada Vai Dá tapinha na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Ficou muito A senha da seu piso E você me dá lá Vida a dançada Vai Dá tapinha na bolsinha Aê Lá fora na racha Toma que toma que toma Vai Vai Dá tapinha na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha O alto tá com o quadricilho Agora aqui a música Tem rindade essa banda Tu-tu-tu-tu-tu Bracão 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 Ai meu Deus do céu E pensei na menina linda Danada Enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Eu tinha envolvendo Eu tinha o sensual Pra acabar de completar Me deu mole no final Eu juro Não acreditava No que estava acontecendo Sorri a minha garra E o clima foi crescendo Fui direto ao açúcar Comecei a falar Eu cheguei no vídeo E ela disse assim Vai Dá tapinha na bolsinha Vai Eu sou sua cachorrinha Vai Ficou muito A senha da seu piso E você me dá lá E eu vou ouvir a cachoeira Meu patrão A padana rachada Você pede que eu te dou lá A padana E aí Tá gostoso A padana rachada Toma aqui Toma aqui Toma Tu-tu-tu-tu-tu-tu E eu já vou zinco Bora sim Bora chamar Patrícia Pra dançar Capilu Ai melhor do céu E a vozinha da cachoeira Meu patrão O rabo dos farolhar O rabo do bichê Arranhar paparidão volume 2 Corre lá e dá o play Lá no sua música Se com o melhor de a vozinha Iê, 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 iê Essa é boa, meu compadre Essa é boa Essa é boa Essa é boa para dançar A radinha Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando o seu jeito De dançar Linda, bonitinha, rebalar Sem parar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando o seu jeito De dançar Linda, bonitinha, rebalar Sem parar E eu E eu de longe Olhando o jeito dela Será que eu tenho a chance Pra dançar com ela E a timidez Não deixa eu encostar E eu vou Eu vou chamar A patricinha pra dançar E chamar a patricinha pra dançar E um do outro E a bomba rebolar Não deixe a galera Perceber Cumpade Chama a patricinha pra dançar E um do outro E a bomba rebolar Não deixe a galera Perceber Meu irmão Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando o seu jeito De dançar Linda, bonitinha, rebalar Sem parar Quando ela chega Ajeita a multidão Toda a galera Se reúne no salão Admirando o seu jeito De dançar Linda, bonitinha, rebalar Sem parar E eu E eu de longe Olhando o jeito dela Será que eu tenho a chance Pra dançar com ela E a timidez Não deixa eu encostar E eu vou E eu vou chamar Essa galera pra dançar E chamar a patricinha pra dançar E um do outro E a bomba rebolar Não deixe a galera Perceber Gastão Chama a patricinha pra dançar E um do outro E a bomba rebolar Não deixe a galera Perceber Camilo do forró Chão Chão E o avãozinho Bolação 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 Bola minha vã Bota piseira Bota pressão Essa aqui é do tempo das quadrilhas Lá na cachoeira Arraia Simbora mais eu De Dona Ivonete Mas era bom quando era moleque Até o buraquinho do poste Não escapava Não podia ver Eita menino Chega meu cumpade Era sozinha Chama 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 Não era galega A galega tá ligada aí Vamos simbora Cabeludo na guitarra Representa meu cumpade Chama a vitrine Já falou assim Eu peguei na mão dela Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o que? Saudão Se for o lavadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou o que? Saudão Se for o lavadão Tu, 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 tu Tó, 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 tó E jê E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim Uma lavada Tó, 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 tó E jê E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim Uma lavada É quadradinho Isso é bom demais, minha irmã Na época da cachoeira Eita, no bar de mar Cabaré Eu não encerra a passagem Ela falou o que? Só dança Se for o lavadão Dancei demais E acabei Deixando ela soar Ela falou o que? Só dança Se for o lavadão Fan E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim uma lambada E toque que essa aí não tá com nada E toque pra nós E toque pra mim uma lambada E a mãozinha da cachoeira As coisas lindas de Jesus A minha vontade de pular no meio de vocês Caga a ratinha assim Chama, chama Eu sou o japonês Iê, 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 iê Ai, meu Deus do céu Solinho do bravo Arigatou Sayorara, cabelo Bora sim, bora, meu parceiro E o Célio Costa, meu bairro Cuscuz Solta o solinho do bravo aí, meu irmão E o Tato combinado no grão do atizado A forra no sítio que falou amastado Chama e a galera, o desmantilu tá formado Regulei meu paredão, meu irmão E tá tudo combinado no grupo do atizado A forra no sítio que vai rolar amastado Chama e a menina, o desmantilu tá formado Regulei meu paredão, meu irmão Cachaça, mulher, paredão no meio do mar E nem desmantilu, solta o solinho do bravo Cachaça, mulher Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha lá em cima A mãozinha Balança, 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 balança E a mãozinha da cachoeira, meu patrão Hoje tem faria no círculo E tá tudo combinado no grupo do atizado A forra no sítio que vai rolar amastado Chama e a galera, o desmantilu tá formado Regulei meu som, meu pendra, eu atualizo Tá tudo combinado no grupo do atizado A forra no sítio que vai rolar amastado Chama e a menina, o desmantilu tá formado Regulei meu paredão na graxa Cachaça, mulher, paredão no meio do mar E solta o solinho do bravo Cachaça, mulher Cachaça, paredão E revuado E o Japãozinho da Cachoeira Relórios e Furiosos Doze E o Japãozinho Solinho do bravo E a culpa não é minha não, meu amor Ai meu Deus do céu, busca a nova do Japão com o pai Braçante, braçante, braçante Essa aqui é boa E eu parti pra vibe Atrás da novinha E eu tava loucão E esqueci a camisinha Só que num vacilo Engravidei a bichinha E nem os pais dela não sabem A culpa não é minha não A culpa não é minha A culpa é sua Depois de nove meses Quem botou no pepeca sem camisinha É dele quem botou no pepeca sem camisinha E dele quem botou no pepeca sem camisinha É dele quem botou no pepeca sem camisinha A culpa não é sua Na época de ler o som Era só assim E a pozinha da Cachoeira E eu parti pra vibe Atrás da novinha E eu tava louco Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a bichinha E nem os pais dela Não sabia ainda A culpa é sua A culpa não é minha Eu tive culpa amor Eu tive culpa Fui dele que botou na pega sem camisinha Foi dele que botou na pega sem camisinha Foi dele que botou na pega sem camisinha Eu peguei minha marocca e meu cupado Quem sabe canta com o japonzinho pra ficar legal, pra ficar bonito Eu peguei minha marocca, serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser gato Eu peguei minha marocca, engatei Eu serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser gato Vai descendo trabalhando pro parceiro Rockport E o vaqueiro claro é bom E se queimar o carro zero é o boi vacilão Rasga no paredão, meu irmão E o vaqueiro claro é bom E se queimar o carro zero é o boi vacilão Vai descendo e trabalhando a representação do parque Aras, livando com a Lima Chama no meu irmão Eu peguei minha marocca, serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser gato E vai te vaquear, eu peguei minha marocca, engatei Eu serei o melhor cavalo que hoje o pai de afora E vai te vaquear, eu quero ser campeão E o vaqueiro claro é bom E se queimar o carro zero é o boi vacilão Rasga meu CD no paredão E o vaqueiro claro é bom Eu boto o vidro já Se queimar o carro zero é o boi vacilão Balaçando, 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 balaçando E pô, 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 pô Ó, atrai a conta Parece minha mãe me ajeitando Eu sou apaixonado por vocês, Capina Grande Simbora, meu parceiro, Natalzinho Eu me apaixonei A sociedade, a sociedade A sociedade tá mal acostumando Tem mulher que quer amor Ai, meu Deus Malaçando, balaçando, balaçando, balaçando Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gostada voltarei A sociedade A sociedade A sociedade Tá mal acostumando Tem mulher que quer amor Mas diga, pena grande, gosta das coisas certas E vai descendo, vai descendo Deixa os braços desgovernar Pra que eu ia escutar Que gostado E vai descendo E vai descendo Pela a toda Quem vai descendo Fzu-me E vai descendo E quem é que é isso, meu irmão Vai código Pela cidade Tô Krama Krama Tô O que é esse menino aqui? 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 O que é esse menino aqui?